Quais são as expectativas para amanhã? Essas minhas expectativas de hoje já foram superadas. Então eu acho que eu não tenho expectativas suficientes para ser mais superadas que já estão. E aí Eli, o que você está achando do congresso? Eu estou achando que está melhor de tudo, está muito divertido, está muito legal, está muito dinâmico e recomendo mesmo nos próximos anos que vai ter isso. Matheus, me responde em 5 segundos a galera aí atrás. A galera é edificada. É H2O com substâncias mediúnicas positivas. Galera, está cheio de lojinha, muito bacana, de artesanato, de camiseta. Então assim, se tiver um money aí, galera, passa aqui porque está muito bacana. Tem tanta coisa linda. Claro que tem celebridade no congresso, né galera? Tadi risco. Tadi risco. Tadi risco. Seguro